Mais capacitação e melhores salários. Essa é a realidade de muitos profissionais brasileiros que investem em cursos de pós-graduação. Uma pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação mostra que no Brasil os mestres ganham em média 84% a mais do que quem só tem o curso superior. E essa tem sido uma tendência no país. Em 14 anos, o número de pessoas que concluíram mestrado no país quase quadruplicou. Passou de pouco mais de 10.096 para cerca de 38.000 em 2009. O Wellington está no segundo ano do mestrado em Antropologia Social. Com três graduações no currículo, agora ele se prepara para defender a sua tese de dissertação. No mestrado atualmente eu estudo o processo de implantação do sistema de monitoramento eletrônico de presos na região metropolitana de Belo Horizonte. Especificamente para casos de violência doméstica contra a mulher. A dedicação é exclusiva. Ele deve ler pelo menos 500 páginas por semana e se dividir entre as aulas e as pesquisas. É uma carga bastante puxada, bastante pesada, visando uma formação sólida na área de Antropologia. Um dos objetivos de quem procura fazer um mestrado, assim como o Wellington, é uma melhor colocação no mercado de trabalho. Segundo uma pesquisa sobre estudantes e profissionais com mestrado no Brasil, quem tem esse título recebe em média 84% a mais do que quem só fez a graduação. As informações são do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, supervisionado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. O estudo faz um panorama sobre o perfil dos mestres brasileiros. São formados mais, tanto nos diretores quanto nos mestres, que me chamou a atenção em termos de gênero, mais mulheres do que homens. Portanto, as mulheres estão procurando mais a pós-graduação, eventualmente, do que os homens. Esses níveis de colocação, que a gente às vezes imaginaria que estão concentrados pela dinâmica da economia, pelo complexo industrial, está muito concentrado no eixo sul-sudeste, nada, estão espalhados a nível Brasil. Tantas oportunidades hoje aparecem de forma importante espalhadas no território brasileiro. O Nordeste emprega muito desses mestres e doutores formados, assim como o Norte e o Centro-Oeste do Brasil. Segundo a pesquisa, entre 1996 e 2009, o número de pessoas com mestrado cresceu quase 11% ao ano. Os números mostram que há um bônus, um termo técnico, um bônus para aqueles que completam seus estudos. O título de mestre é reconhecido nos vários setores da sociedade, inclusive no setor produtivo, público e privado, na forma de remuneração mais alta e de doutorado também. Então, é um esforço que vale a pena ser realizado. É importante para os indivíduos e é importante para o país.